Fala pessoal, pessoal é o seguinte, nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando basicamente como se utiliza o photoshop para você criar, editar, fazer tratamento de imagem, mas hoje em especial para você fazer uma montagem, claro que na sequencia dos vídeos eu vou estar fazendo um outro vídeo mais avançado, então esse aqui na verdade é para iniciantes, para quem gostaria de conhecer como funcionam algumas ferramentas do photoshop, primeira coisa pessoal, temos que ter photoshop instalado em nosso computador, aqui no caso estamos falando dessa versão um CS5, claro que esse programa exige uma configuração de hardware, que seria no mínimo um processador, um dual core, um Pentium 4, um AMD, um Atom, um X2, um dual core enfim, porque senão ele vai ter problema, ele vai ter que travar, enfim, e no mínimo 2GB de memória RAM, 160 de HD, no mínimo você trabalhar com ele, porque ele é um software que ele consome, ele exige sim, entendeu, para trabalhar com isso, então tá, precisamos abrir o software, claramente que sim, e precisamos saber o que nós vamos fazer, né, após abrir o software, né, o que que eu preciso fazer, né, então hoje nós vamos fazer o que, nós vamos criar uma imagem, né, por um texto, enfim, né, como se fosse até mesmo um logo de uma propaganda, enfim, né, e na sequencia eu também vou estar ensinando como você salvar em dois formatos, PSD e JPEG, que é muito importante, após o termo do seu trabalho, você salvar nesses formatos, né, de repente você queira pôr como plano de fundo, ou deseja mais tarde você fazer alguma alteração, né, criar, né, enfim, então tá, primeira coisa, você vem em arquivo, como você percebe, tá tudo em português, né, né, e você vem em arquivo, você vem em novo, né, você vai ter esse plano aqui, né, aqui já até tá, pessoal, né, aqui você pode pôr em nome, pode pôr qualquer nome, né, vamos pôr aqui Speed, né, Speedwork, né, aqui já tá, tá, pessoal, aqui tá 900 por mil, né, e aqui vamos trabalhar com pixels, caso você pegar, você abrir o seu, tiver com outra numeração, você vem aqui, né, apaga, né, deixa com 900, como já está, né, por mil, né, porque isso aqui seria a largura e a altura do seu, do seu plano, né, que seria esse plano aqui, ó, né, aqui no seu lado direito nós temos esse plano parcialmente bloqueado, né, então o que acontece, você vai dar dois cliques nele, e vai dar ok, pra você desbloquear esse plano, né, agora precisamos jogar uma imagem aqui, você vem em arquivo, você vem em abrir, né, aqui você vai ter diversas imagens, né, no caso do meu computador aqui eu tenho algumas imagens, né, então eu peguei essa cabeça aqui, ó, um clique nela com o botão esquerdo e abrir, né, aqui nós temos o cadeado novamente, toda imagem que você importar pra cá, você vai ter esse cadeado, então você dá dois cliques com o botão esquerdo do mouse, desbloqueia ela, como que eu faço pra selecionar essa imagem e jogar nessa camada aqui, ó, eu venho ao meu lado esquerdo, logo abaixo do Shift, a tecla CTRL mais o A, eu selecionei a minha imagem, depois na sequência CTRL mais C, aí eu venho, abro esse meu plano e dou um CTRL mais V, certo, como que eu faço pra abrir essa imagem e ocupar a largura desse meu banner, eu venho aqui, né, mostrar, né, aqui, né, e ajusto a imagem também que eu quero, sendo que eu posso pôr várias imagens aqui, não necessariamente só uma, eu venho aqui e aplico, vai perguntar se eu quero aplicar a transformação e aplicar, né, eu venho aqui e desmarco essa opção pra assumir isso aqui, né, extracejado aqui, aqui que acontece, pessoal, eu quiser colocar outra imagem aqui embaixo, eu posso pôr, né, eu venho aqui em arquivo, né, e abrir, né, eu posso pôr qualquer outro tipo de imagem aqui, né, né, eu vou pôr essa imagem aqui, ó, eu venho aqui, desbloqueio a minha imagem, OK, CTRL A, CTRL C, né, e venho aqui e dou um CTRL V, marco essa opção, arrasto a minha imagem, né, e estico ela até onde eu quero, né, lembrando que, pessoal, dependendo da imagem que você tiver, a resolução dela não fica muito boa, eu venho aqui e aplico, vai perguntar se eu quero aplicar a transformação, OK, eu venho aqui e desmarco, certo, eu coloquei essas duas imagens, agora, de repente, eu quero pôr um texto nessa imagem, né, na logo à frente, o que que eu faço? Eu venho aqui do meu lado esquerdo, né, botão esquerdo em cima da opção aqui, do T, e venho aqui em ferramenta de texto na horizontal, e clico nela, né, e venho aqui, ó, clique e arrasto, né, aqui que acontece, logo em cima eu tenho aqui o estilo de fonte, né, eu posso escolher qualquer uma aqui, vamos pegar essa aqui, né, o tamanho da fonte, eu posso pegar qualquer uma, vamos pegar aqui essa 30, e aqui eu tenho uma cor, né, ó lá, viu, ó lá, posso pôr qualquer, eu posso diminuir um pouco mais essa fonte, vamos lá, vamos pôr 24, e aqui eu escolho a fonte, vamos pegar uma outra cor aqui, a cor da fonte, vamos pôr esse azul, ó lá, eu clico aqui, subo e abaixo, até o que quiser, de repente eu quero pegar essa cor aqui, eu venho aqui, ó, e clico nela, certo, se eu não gostei, eu quero azul, venho aqui e faço aqui, OK, é que eu escrevo o que eu quero, vamos lá, então, ó lá, Speed, Work, ó lá, né, aí eu quero jogar esse texto no meio, do meu lado direito aqui eu tenho a seta do teclado, eu venho, né, jogo ela aqui, e com a tecla espaço eu vou empurrando ela até chegar onde eu quero, né, aí eu venho e dou um Enter pra jogar esse texto embaixo, vamos pôr aqui embaixo, aqui é, é, por exemplo, qualquer outro nome, vamos pôr aqui, vamos pôr aqui um e-mail, e-mail, ó, ó, paulo técnico em, ó lá, hardware, ó lá, arroba, yahoo, ficou muito grande, se eu não gostei, eu venho aqui e apago novamente, né, eu posso deixar esse e-mail aqui, né, e posso vir aqui e selecionar uma outra, tamanho de fonte, então, eu venho aqui então, ó, paulo, ó lá, técnico em, ó lá, hardware, ó lá, ficou grande ainda, tá vendo, o que eu faço? Diminuo ela, apago ela, claro, né, e venho aqui novamente, escolho uma outra fonte aqui, menor, certo? Vamos lá então, paulo técnico em, hardware, arroba, yahoo, ponto tom, ponto br, aí, como, tá vendo? Eu venho aqui e aplico, certo? E aí eu posso pôr o que eu quiser pôr, pessoal, tá vendo, pessoal, entendeu? Certo? Eu posso, por exemplo, é, pôr um outro texto, né, na vertical, que seria isso aqui, ó, tá vendo? Ó lá, tá vendo? Ó lá, eu venho aqui e aumento o aumento do texto, Facebook, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, então, ó, Facebook, ó, 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 barra, manutenção, ó, 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 speed, work, tá vendo? Ó, ó, posso fazer o que eu quero, certo? De repente eu não gostei, eu vou dou um ctrl, z, ó lá, desfaço, certo? Aí de repente, pessoal, eu quero pôr uma outra imagem em cima dessa outra imagem aqui, eu venho aqui, arquivo, abrir, né, eu venho aqui, pegar essa outra imagem aqui, ó, ó, seleciono ela, desbloqueio a imagem, ok, né, dou um ctrl A, um ctrl C, procuro a minha imagem, tá aqui, dou um ctrl V, ó lá, eu marco essa opção aqui, logo em cima, e venho diminuir essa imagem, e jogo ela aonde eu quiser aqui, ó, eu posso, tá vendo? Ó lá, de repente eu posso pôr até aqui, ó, tá vendo? Ó lá, eu posso pegar qualquer outra imagem, tá vendo? Ó lá, ó lá, ó, vem aqui e aplico, pra perguntar se eu quero fazer a transformação, tá aqui, ó, vem desmarcar a imagem, tá aqui, e aí pessoal, eu quero fazer, eu quero fazer, por exemplo, se eu quero mudar, né, de repente essa letra aqui, esse texto, né, o que que eu faço? Eu venho aqui do meu lado esquerdo, aqui, ó, no meu lado direito, né, e procuro aqui, ó, ó, lá, vamos ver aqui, ó, eu dou dois cliques nesse texto aqui, ó, no caso aqui, vamos ver aqui, ó, vamos procurar a camada, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, camada 4, vamos ver, essa aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Essa camada aqui, ó, vamos procurar essa camada aqui, superior, ó, vamos ver aqui, ó, O que eu posso fazer aqui? Eu posso mudar, tá vendo? A cor, tá vendo? Posso mudar, certo? Os estilos, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Aqui ó, tá vendo? Tá vendo? Olha lá, tá vendo? De repente eu gostei, eu venho aqui ó, aplico, certo? Pra eu salvar pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir em camada, seleciono a opção lá embaixo, Mesclar camadas visíveis, certo? Juntou tudo aqui ó, tá vendo? Olha lá, aí eu venho, eu quero salvar em um efeito 3D, eu venho aqui em 3D, né? E procuro, né? Vamos procurar essa camada aqui ó, cubo, cone, vamos ver aqui, cubo, cone, vamos ver esse cubo aqui ó, olha lá, viu? De repente eu gostei, eu quero salvar assim, né? Eu venho aqui em arquivo, né? Venho em salvar, aqui eu posso por qualquer nome, tá pessoal? Aqui é o seguinte, aqui são dois formatos que no início do vídeo eu falei, formato PSD, eu vou abrir só com Photoshop, né? Então eu vou salvar um em PSD, né? Tá salvado, tá salvo, né? E vou salvar outra pessoal, em JPG, que é pra usar como plano de fundo, por exemplo, né? Então tá aqui ó, eu venho aqui em salvar, como? Aí eu venho aqui e mudo a opção aqui ó, eu boto JPG, vamos lá, JPG aqui ó, ó, viu? Ok, certo? Vamos lá então, colocar nossas imagens, ó Aqui ó, tá vendo? Essa eu posso usar como plano de fundo, quer ver como? Tá vendo aqui, vamos trocar esse plano de fundo aqui ó, vamos lá então? Eu venho aqui, botão direito, define como, aí ó, salvei, né? Agora pessoal, vamos ver aquela lá ó, fotos, fotos, aqui ó, aqui tá com Photoshop aberto lá, certo? Aqui ó, entendeu? Você pode fechar, não, 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 tá vendo? Não, vou fechar essa outra aqui Agora vamos abrir aquela que é em PSD Tá vendo? Vamos lá então Aqui, vamos aqui, vamos aqui, aqui ó Vai abrir como Photoshop, porque eu salvei no formato com PSD Tá vendo? Ó lá, viu? Então tá aí, valeu? Então pessoal, espero que esse vídeo tenha tido alguma dúvida aí, tá? E no próximo vídeo eu vou estar fazendo um vídeo, né? Com ferramentas mais avançadas, né? Que seria, utilizar todas essas ferramentas, eu vou mostrar agora, vou abrir o Photoshop, vou mostrar que tem muita ferramenta aqui pessoal, que é pra tratamento de imagem, né? A varinha mágica, né? O band-aid, opção carimbo, né? Muito bacana, entendeu? Então no próximo vídeo eu vou estar ensinando como utilizar cada ferramenta dessa Valeu pessoal? Se inscreva no canal aí, entendeu? E a página no Facebook é Manutenção Speedwork Cruz Valeu? O nome do canal é www.youtube.com.br Apolo com dois L, 50891 Valeu pessoal? Espero que esse vídeo tenha tido alguma dúvida aí, valeu? Um abraço e então até a próxima Tchau, tchau